Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você apagar um único vídeo lá dentro do seu histórico de vídeos assistidos de dentro do aplicativo TikTok então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE bom, vou estar vindo até o aplicativo TikTok aqui dentro do meu dispositivo logo após isso eu venho diretamente para o meu perfil, vou vir até essas 3 barrinhas que vem aqui em cima do lado direito superior aperto em configurações e privacidade e após isso você vai estar vindo até a opção de histórico de vídeos assistidos e aqui dentro vai aparecer todos aqueles vídeos que você assistiu então o que é que eu vou estar fazendo para selecionar e apagar somente aquele vídeo que eu quero vou apertar em selecionar, seleciona aquele determinado vídeo que eu quero estar apagando e logo após isso eu venho até aqui embaixo onde tem apagar aí você aperta em limpar e logo em seguida já excluiu aquele determinado vídeo aqui de dentro do seu histórico de vídeos assistidos de dentro do aplicativo TikTok então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE E aí E aí E aí E aí